Bom galera, hoje aqui eu vou falar pra vocês sobre uma nova atualização que vai estar vindo aí no Roblox, beleza? E bom, já aproveita e já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito, lembre-se do seu desafio todos os dias. Se você é novo aqui, aproveita e já se inscreve e eu vou falar pra você o desafio de quem é inscrito. O desafio de quem é inscrito é, por dia, converter dois novos inscritos aqui pro canal. Converte dois novos inscritos aqui pro canal, porque quando chegar a 30 mil inscritos vai ter uma surpresa, beleza? Então vamos nessa, por quê? A gente vai falar aqui sobre uma nova atualização, pra quem pergunta o nome do jogo vai estar aí na descrição, tranquilo? Se não tiver na descrição é porque eu esqueci, então você pergunta nos comentários que eu tô sempre respondendo. A gente vai falar sobre uma nova atualização que vai vir no Roblox, então aproveita e faz isso. Não se esquece do seu desafio, converte dois novos inscritos, a gente tem vídeos aqui no canal, todo dia, meio-dia. Então ativa até meu sininho de novo, para você não perder nada. A gente fala sobre tudo aqui no Roblox, sobre a atualização, não perca nada, beleza? Então vamos nessa, porque a gente vai falar aqui sobre uma nova atualização que vai vir. E é uma atualização muito boa, porque vai combater os bots que ficam te pedindo Robux, que ficam te seguindo e essas coisas. Ou seja, vai parar de ficar te seguindo, te enchendo o saco, tentando te escamar, obviamente. É uma boa medida aí, pra gente conseguir evitar aqueles sites de phishing que ficam tentando roubar a sua conta. O Roblox finalmente vai tomar uma nova iniciativa, já que eles já... A última iniciativa, se não me engano, que eles tinham adotado, foi de colocar aquelas imagens, ou aqueles cálculos que você tinha que fazer. E agora vai vir um método novo aí, que vai ser quando você fizer login ou tentar criar sua conta, tranquilo? Eu vou mostrar pra vocês aqui já já como é que acontece. E é interessante, eu quero também que vocês comentem aí embaixo. Comenta aí, deixa eu ver o que vocês podem comentar. Comenta aí Roblox, comenta aí Roblox nos comentários pra saber se vocês estão vendo esse vídeo até aqui, tranquilo? E aproveita e faz o seguinte, comenta também, comenta Roblox e depois comenta o que vocês vão achar dessa nova atualização. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que vai ser, e vamos nessa. Eu vou até me esconder aqui, porque eu geralmente jogo e mostro pra vocês, beleza? Eu vou aqui mostrar, vamos que vamos... Segura aí pra mim, campeão, segura aí pra mim, que se não vai dar ruim, bora lá. Vou aqui me esconder, tranquilo, e eu vou mostrar pra vocês aqui, é aqui, ó. Olha o vídeo rolando aqui, ó. O cara vai fazer o login dele, tranquilo. É Roblox Trakes, aqui é a página. É uma página mais espanhol, e você vai ter que escolher os jogos que você mais gosta. Pelo menos é isso que eu entendi, os jogos que você mais gosta, e é isso. A pessoa fez o login e tá aí, pronto. O que que vocês acham dessa nova atualização? O que que vocês acham? Ó, é inovador? Eu achei bem inovador, mas será que não é mais fácil de bolar? Porque geralmente você pode clicar em qualquer coisa ali, qualquer quadrado, e pela sorte você pode, sei lá, só clicar em três quadrados ali, programa ali pra clicar em três quadrados, e o bot loga. Eu não sei se o Roblox vai adotar outras medidas, tipo, ó, coloca três quadrados e justifica o porquê. Mas, vamos ver. Mas a ideia, eu achei a ideia muito interessante, é, não é mais do mesmo, e espero que tire aquela verificação usando os cálculos, porque a chance do bot acertar os cálculos é muito maior do que um ser humano acertar aqueles cálculos de primeira. Porque, meu amigo, pensa num negócio difícil, principalmente porque as imagens nos enganam bastante. Meu Deus do céu. Mas eu achei bem inovador, gostei bastante, apesar da qualidade ali do vídeo não estar tão grande, porque o Twitter reduz a qualidade, eu gostei bastante sobre esse novo método aí. Pelo visto, eu espero que vai tirar bastante esses bots aí, dê mais uma nova filtrada, porque é assim que funciona, ou seja, você coloca o método, vai bolar no começo, só que depois surgem bots imunes a isso. Não tem como combater os bots, eles vêm se renovando pra conseguir bolar isso. E com esse novo método, talvez dê uma nova freada nos bots. E faz tempo que eu não vejo um bot no Roblox. Não é que faz tempo, faz tempo é que não tem aquela epidemia de bots que tinha antes no Roblox. Mas a nova atualização que vai vir é essa. Possivelmente essa é a nova atualização e pode estar chegando em breve, se não chegou pra algumas pessoas, tranquilo? Mas foi basicamente isso sobre a nova atualização. Eu espero bastante, eu espero bastante que não venha só esse novo método, que venha novos também. É sempre bom a gente estar inovando, principalmente em combate contra bots, né? Porque bots enche o saco demais. Mas é isso. Comenta aqui embaixo o que você achou. Eu vou estar, vai estar aparecendo dois novos vídeos aí, nas telas finais. E assiste aí que você vai gostar bastante. Lembra do seu desafio? Converse dois novos inscritos por dia. E vamos nessa, chegar a 30k pra ter o desafio. Então, vamos nessa. Valeu, falou e fui. Até mais e tchau.